Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eu estou enxergando, Senhor. Eu ouvi. O Senhor disse, abra-se. Eu estou falando. Levanta. Levanta e anda. Estou curado. Estou curado comigo hoje. Milagres que espalhavam a sua fama por todas as cidades. E nos dias de hoje não é diferente. O Senhor Jesus permanece operando milagres extraordinários. Larga a muleta aí então. Olha o surdo ouvindo agora. O caroço sumiu agora. Sendo no corretor, o cisto desapareceu. Começou a andar agora. Estou passando aqui, não é que sumiu. Procura o cisto aí agora. Eu já procurei e eu não achei. Olha os cegos enxergando. Anda sem agora. Anda sem. Olha aí, gente. Olha aí. Corrente dos setenta. A corrente que tem provado que o tempo de milagres não acabou. Venha você também receber o seu milagre. Terça-feira às dez horas, quinze horas e às vinte horas no Templo de Salomão. Terça-feira às dez horas, quinze horas e às vinte horas no Templo de Salomão. Terça-feira às dez horas, quinze horas e às vinte horas no Templo de Salomão. Terça-feira às dez horas, quinze horas e às vinte horas no Templo de Salomão. Terça-feira às dez horas, quinze horas e às vinte horas no Templo de Salomão. Terça-feira às dez horas, quinze horas e às vinte horas no Templo de Salomão.